Esse rodeio vai ser organizado pelo Reibolsa, que é o pessoal que organiza o Exposso Sul. Fizeram alguns eventos esse ano já aí, que é o Geleno na frente e o Maico, que está sempre junto conosco aí, ajudando na realização aí. Isso aí tudo é a partir deles, a partir do rodeio, a partir do show, né? Vamos ter quatro show bons esse ano, se Deus quiser, está tudo... Está na parte final agora, né? Sempre o pessoal aperta, e aí, o show, o show, está na parte final agora de contrato, acho que deve sair a assinatura dos contratos hoje, concluir, e já vamos divulgar o show que vamos ter também. Mas dá para adiantar alguns, pelo menos, para a população? É, nós temos aí, né, bem dizer, certo já, né, assinado o contrato, o Rick Renner e Nayara Azevedo, esses dois já assinaram o contrato desde já. Esses já estão certos, o Rick Renner no sábado, no dia 19, e a Nayara vai ser na quinta-feira. Bom, importante a gente destacar também, secretário, que os comerciantes aqui do município, que queiram participar da praça de alimentação, tem todo um trâmite para seguir, né? Sim, disponibilizou para nós dez pontos de venda no comércio, né? No comércio, sim, do pessoal que trabalha com as festas com nós já. Só que, assim, como a festa é muito grande, o pessoal procura estar grande. Para não ser injusto com ninguém, o que vamos fazer? Estamos, abrimos hoje já o cadastro, lá na prefeitura, com a professora Sônia, ela está lá das sete às onze, da um às cinco. Ela vai dar uma fichinha para preencher, é bem simplesinha, é o nome, o endereço, o telefone e o que você vai comercializar no evento. Nós vamos fazer o sorteio, dia 21, encerra, nós vamos marcar um sorteio. Então, vamos disponibilizar dez barracas através do sorteio. Vai ser aqui no ginásio de esporte esse sorteio, não vão marcar a hora e a data. A gente não faz nada sem estar em consenso todos os secretários e a gestão, que é o Claudinei Angelita. Elas vão marcar a data e vai ser aqui no ginásio o sorteio. Os dez barraqueiros que foram sorteados, vão colocar suas barracas lá no rodeio. Vão estar à disposição lá para eles, o que eles quiserem comercializar lá. É importante, então, a população aqui de Alto Garças e da nossa região, já que vai ser uma grande festa para abranger aqui toda a nossa região, ficar atento aos cronogramas da prefeitura para esperar as próximas divulgações desse evento. Sim, sim, eu acho que a partir de amanhã tem novidade já, eu acho que já vai ter novidade a partir de amanhã já. Mas vai dar tudo certo, está tudo bem organizado, o pessoal é muito bom que vai vir conosco, para ajudar nós também nessa parte de organização. vai ser ali na Escola Agrícola de novo, só que do outro lado, de lá em frente do CTG, após os corrais ali, que vai ser o evento nosso, vai ser ali esse ano.